He he! Traz o bezerro! Quem é esse cara? Ei! Capeta do céu, rapaz! Vai devagado, filho! Eita, bomba da pé! Você esqueceu que sou eu aqui, né, véi? Ha ha ha! Pá, pá, pá! O jogo é seu! Pula! 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 O Zinho! Os outros! O moleque soubeu! Agora sou eu e você, meu gostoso! Pula! Caralho, amigo! O mob já tá zoando aqui, ó! Pera aí, pô! Deixa a gente chegar! Fique quieto aí! Deixa a gente chegar! Valeu, amigo! Pronto! E agora, quem... Vamos bater para o hipo aqui, um ou zero! Quem vai pra esquerda... É, vai! É, vai o ventoso! É três tentativas! Vai, um... Não, deixa ele morrer! Caralho! O filho da puta! Que eu sou com a humanidade! Sou um viado! Vai, as trocas agora! Ô, Brot! Boa! Boa, amigo! Boa, amigo! Não, vou não! Vou ficar aqui! Boa, amigo! Vai lá, vai lá! Eu vou destra... Esse bicho é muito... Eu vou destrair o mob aqui, ó! Caralho! Eu ia destrair o mob aqui, ó! Eu ia destrair o mob aqui, amigo! Ah, brincadeira, Vitor! Porra! Depois que eu passo, que eu passo, véi! Eu ia destrair o mob! Rapaz, você entrou na fila da burrice várias vezes, véi! Pissou que era a fila do... Pissou que era a fila do pão, foi? Ficava entrando toda hora! Eu fui destrair o mob e a unha dele bateu em mim, amigo! Foi, me rasgou! A unha dele... O bico do dente do caralho! O bico do dente! Ficou imaginando como é que você ia destrair esse mob, hein! Abaixar a calça e ficar mostrando fogo! Nada disso, amigo! Vai tamando no seu cu! Bota a saia aí! Eu vou destrair o mob! Ah, rapaz! Meu amigo, a manzada da velha ofkeys, tá? Como? Usa... Usa que soca aí, amigo! Ai, como? Como a humanidade! Usa que soca aí, amigo! Usa que soca! Ih, não! Já adiantou! Grande merda! Morri do mesmo jeito! Você é muito do fresco! O mundo! Caralho, amigo! A gente kill, véi! E olha que eu tava usando uma escura! Vai lá, Jorge! Vai lá, Jorge! Desenrola aí! Peraí! Vê se você ficar com esse furico quento aí! Eu ia... Eu ia destrair o mob, amigo! Não! Não tem como, não! Deixa ele usar o espanador ali! Capeta do céu! Uma só! Caralho! Rapaz! Rapaz! Caralho! Capeta, véi! Filho da puta e veio com a outra mão, irmão! Caralho! Vai tomar no... Morreu! Morreu também? Morreu? Eu defini o corpo e meio quando eu fui com ele, ele bateu nas minhas costas! A mão veio do nada! Veio do fundo da tela, amigo! Pra... Pra... Pra curar a sua luz! Caralho, véi! Rapaz! Não deu tempo nem de eu correr! Deu um passo pra frente! Tomei um... E veio com aquele sabre de luz ali! Já era! Deixa eu passar... Deixa eu passar o espanador aqui! Puf! E tem que... Rapaz! Foi aquela peste daquele fogo ali que... Ele passa... Que porra, véi! É... Bota... Tem chance ali, mano! Tem uma só! Bota a sign aí, véi! O sign sumiu! Sai que tem... Me diga que tem... Enchei o HP aí? Já, amigo! É, Bruno! É... Vocês são foda! Quando eu uso o... Quando eu uso o bagulho, vocês enchem o HP! Que... Que foda! Eu não... Beleza! Uma hora vocês vão pedir... Vocês vão pedir ajuda! Porra! E você vai ter que ajudar, senão a gente morre! Toma um suco de laranja, amigo! Toma um suco de laranja, amigo! Boa, amigo! Tô esperando vocês aqui, véi! Tô entrando aí já! Não! No boys! Tô logo atrás do Bruno aqui! Boa, amigo! E agora... Olha! Vou correr! Fica esperto aí! Cuidado com esse fogo do Bruno aqui! Tem um capiroto aí, viu? Isso aperte e mata! Isso aí! Eu avisei! Só isso! Tentei avisar, né? Só isso! Não adianta usar a merda do Ravel, porque não serve de nada essa bosta dessa armadura! Ele foi, foi só a bostinha embora! Vai, vai, Jorge! Vai, Jorge! Tô morrendo aqui, ó! A mãozada! Desvia! Isso! Porra! Desvia! Caiu no buraco! Tem como desviar dessa mãozada, véi! Não! Caralho! Caralho! Porra! Ainda te vi morrer! Pode usar dois Ravel, não, né? Como é, rapaz? Se fosse roubado, eu ia roubar um com só! Porra! E agora? Como é que a gente vai fazer, hein? Agora você vai para lá! Agora você vai para lá! Agora você vai para lá! Essa inteligência é... É contar de mim! Um, dois, três! Valendo! Vai só, diabo! Tô indo, véi! Se liga! Batalha, amigo! Não tem! Não dá, véi! Não dá, véi! A gente vai defendendo com a espada! É muito indivíduo! Eu vou fazer o quê? Não tem o que fazer, não, meu irmão! Caralho! Vai, Jorge! Calma, amigo! Tenho que ver por onde passa o forro! Peraí, peraí! Deixa eu ver se eu estou no lugar certo! Se passar o... Tem que ver por onde passa o forro! Peraí, peraí! Vou ficar aqui na frente dele, véi! Só para não ter treta! Não, amigo! Vai lá na treta aí! Mã, amigo! Idiota! Imbécil! Muito burro, velho! Amigo, eu estava... Pais! É porque é o seguinte! A primeira mão quando veio... Ela veio normal! E a segunda, ela veio dando hit and kill! Só que a primeira eu defendi! A segunda também! Consecutivamente, eu defendi a segunda! Só que o jogo mentiu! Tá ligado? A mão dele pegou em outro lugar! Hum! Sim! Sabemos muito bem o diamão dele! Não! Eu vou tentar ir sozinho! Porque vocês já estão foda, véi! Vocês já estão... Uma merda! Vai tomar no cu, pá! Quem tentar ir sozinho quer, véi! Nós três lá são as três chances! Quer dizer, duas, né? Porque o Bruno... É! Deixa de ser burro! Deixa de ser burro! Falou o cara que toma hit and kill! Tira esse Ravel, Bruno! A culpa é minha! Eu não adianto... A culpa é sua! Que é burro mesmo, rapaz! Você é um merda! Filho da puta! Não precisa de velocidade pra passar, seu... Peste! Não é de... Proteção, não! Eu já tirei a bosta do Ravel! Eu tava levando hit and kill de todo jeito! Ainda bem que você... Ainda bem que você aprendeu, né? Você é inteligente! Tirou a bosta do Ravel? Eu tô transando com o Ravel, hein? Eita, porra! Me agora fodeu! Travou!